Pessoal, vamos falar sobre o diário da Ashley Biden, da filha mais nova do Joe Biden, que é uma bomba que está explodindo lá nos Estados Unidos. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida. Pro Gregor Herzberg-Zakvieks, GD Ancap, rei voluntário do Ancapistão, Fat Greta Thunberg, Girls on the Panzer. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, perto das eleições do ano passado, rolou aquele papo todo do laptop do Hunter Biden e coisa e tal. Foi um escândalo muito grande, a imprensa tradicional abafou tudo e coisa e tal. Mas não foi o único escândalo naquela época. Naquela época também circulou a informação e várias páginas do diário da Ashley Biden, que é a filha mais nova do Biden, essa menina aqui com o cabelo moreno nessa foto. Está aqui ela com o pai dela também. E, bom, qual que é a história, né? Esse site, o National File, que é um site pequeno, um site de direita lá nos Estados Unidos, publicou esse diário na íntegra. Eles publicaram cada página do diário dela, só que, só ficou aqui, ninguém deu muita atenção, porque o pessoal achava que, meio que, não tem garantia de que isso aqui seja verdade, né? Os caras podem ter inventado esse troço, né? Então, isso ficou como um negócio meio em aberto, ninguém sabia se era fake news e coisa e tal, mas parece que agora a coisa está confirmada. Realmente, ela teve os pertences dela roubados em determinada situação e, entre esses pertences, esteve o diário dela que foi roubado. Portanto, o diário é legítimo, né? Ele realmente foi, as informações que foram publicadas realmente consideram, são informações legítimas. Era realmente o diário dela, né? E como é que isso foi confirmado? Isso foi confirmado porque o FBI fez uma série de buscas lá no Project Veritas. O Project Veritas, vocês conhecem, é uma iniciativa lá nos Estados Unidos de um grupo de pessoas que faz uma série de infiltrações em grandes empresas e daí tem várias revelações, conseguem pegar muitas informações de pessoas que se infiltram em grandes empresas, né? Então, tipicamente, eles têm todo um kit de espionagem lá e se você trabalha numa grande empresa e está revoltado contra o seu chefe, contra a sua empresa e quer sacanear eles, eles te dão toda a consultoria de como você faz para tirar essas informações e depois te protegem juridicamente. Eles têm uma equipe de advogados muito grande também. Então, no final das contas, eles conseguem fazer esses vídeos que são muito bons. Se você não conhece ainda o site e o canal do Project Veritas, eu aconselho você a ir lá, conhecer, porque realmente é bem interessante o projeto deles. Lá tem muita informação interessante lá, né? Pois bem, o que aconteceu no final das contas? O FBI está investigando justamente o roubo desse diário. E em determinado momento, esse diário foi oferecido ao Project Veritas, né? A pessoa que tinha esse diário, que aí não se sabe se foi a pessoa que roubou ela ou se a pessoa que roubou entregou para outra pessoa, enfim. Não se sabe como esse diário circulou por aí, mas eles sabiam que em determinado momento o diário estava no Project Veritas. E, de fato, o próprio James O'Keefe, que é o chefe lá do Project Veritas, ele fez um vídeo muito longo ontem explicando que, no final das contas, eles receberam a oferta desse diário, mas eles checaram, não puderam atestar a legitimidade do diário, então eles não sabiam se o diário era verdadeiro ou não, e no final eles não quiseram o diário e entregaram os diários para as autoridades. Ou seja, eles não ficaram com o diário, entregaram para... Aí ele fala lá, não sei se foi para o FBI ou se foi para a polícia local, mas justamente por quê? Porque eles viram que aquilo ali não era... Eles não sabiam a autenticidade, não tinham como usar aquela autenticidade, a pessoa queria um dinheiro por isso, entregou o caderno para eles, e como eles não puderam atestar a autenticidade, eles simplesmente não usaram. E, de fato, eles não fizeram nenhuma reportagem em cima desse diário da Ashley Biden. Então, parece que tem gente lá do Project Veritas sendo investigado, fizeram... Pegaram provas, evidências e coisa e tal, mas, segundo ele, eles estão tranquilos porque eles não têm culpa nisso, tanto que eles não publicaram os diários, só que agora fica caracterizado que, de fato, era o diário dela. Ou seja, não era uma coisa falsa. Justamente eles perderam a oportunidade, meio que perderam a oportunidade de publicar isso. E, aparentemente, o que aconteceu é justamente que algum funcionário que era lá do Project Veritas saiu e que foi quem fez essa liberação desse diário de forma aberta por aqui. Então, realmente, é um escândalo grande lá a confirmação desse diário porque tem algumas coisas picantes ali. Por exemplo, tem uma passagem dela com sete anos se dizendo incomodada porque o pai dela tomava banho com ela. O Joe Biden tomava banho com a filha dele de sete anos no chuveiro. Enfim, entendam isso da forma que vocês achem melhor. Então, realmente, é uma coisa bastante complicada isso daí. E isso é só uma parte dos diários. Tem muita coisa lá. Ou seja, agora está confirmado. É mesmo o diário dela. Então, agora a coisa fica... Bom, assim, não tem nada de crítico nesse diário. Ao contrário do que o Hunter Biden, que tinha negociações com empresas e não sei o que lá, que aparentemente está mais do que na cara que ele é o laranja do Joe Biden e coisa e tal. Mas, assim, lá realmente tem coisas críticas. Aqui não. Aqui não tem coisas assim que sejam muito críticas do ponto de vista de negócios. Mas tem essas passagens aí que são meio estranhas, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.